O nome dela, Miss Lexotan, 6MG, garota. O nome dela, Miss Lexotan, 6MG, garota. Ela não consegue relaxar, ela não consegue nem ao menos dormir. Ela é tensa só porque, seu amor não vive em São Paulo, nem em Porto Alegre, em lugar nenhum. Ela tem andado meio, lígida, amada. Tem se preocupado, com as coisas do coração. Ela teme intensamente, que jamais conheça um carinha. O nome dela, Miss Lexotan, 6MG, garota. Lembrei o nome, Miss Lexotan, 6MG, garota. Ela era atriz no alto 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 alto. Hoje, ela posa de modelo fotográfico. É frequentadora, assídua, do templo Hare Krishna. Mas, mesmo assim, ela não fica leve. E quando o sol finalmente raiar, Ela desvaiar, tudo ficará positivamente parvido. O nome dela, ta-ta-ta-ta-ta-ta, Miss Lexotan. Ta-ta-ta-ta-ta, Miss Lexotan, garota. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Miss Lexotan, garota. Ela era atriz no Wonderland. Hoje, ela posa de modelo fotográfico. É frequentadora, assídua, Ela desvaiar, do templo Hare Krishna. Mas, mesmo assim, ela não fica leve. Mas, mesmo assim, ela não fica leve. Oh, Miss Lexotan, seis miligramas. Amém.